Bom dia a todos e a todas, então hoje recebemos com muita satisfação aqui na TV FPA, com Pedro Miro, do Barulho de Tararé, nosso companheiro, nosso amigo de muitas e boas jornadas e como todo mundo deve desconfiar, o nosso assunto hoje é democratização dos meios de comunicação. E Miro, dessa vez o assunto é mais aquente do que das outras, porque na nossa opinião, tenho certeza que há uma ampla concordância para todos aqueles que lutam pela democratização dos meios de comunicação, que essa campanha eleitoral transformou um assunto que era quente em fervente. Então Miro, dá um alô aí para o nosso povo. Eu acho que concordo contigo, senhor Dino, eu acho que nessa eleição a mídia se mostrou de uma forma muito agressiva, eu diria que talvez seja a mais agressiva de todas, mais agressiva do que em 89, naquele episódio Collor Lula da manipulação da TV Globo, porque naquele período você ainda tinha um processo de ascenso da luta democrática, a mídia mesmo tinha jogado um certo papel no processo de democratização do país, se lembrar a Folha de São Paulo, a luta pelas diretas, agora não, a mídia toda blocou e blocou de uma forma extremamente agressiva. A expressão maior disso foi a revista Veja, revista Veja, revista como diz o Lula, Oia, para não falar o nome da Veja, revista Oia, que hoje é um grande panfleto tucano, infelizmente financiado pelo governo, um panfleto tucano com muita verba publicitária do governo federal e que foi para a baixaria total, aquela capa, eles anteciparam a edição, a edição que era para estar no sábado, já na quinta noite a gente já teve acesso a ela, a capa virou o principal panfleto de campanha, uma capa mentirosa, uma capa com base em depoimento que agora inclusive a Polícia Federal coloca que esse depoimento não existiu, foi desfigurado, o próprio advogado do doleiro do Youssef disse que aquilo é falso, então é um negócio criminoso. E uma capa que virou panfleto, uma capa que a Jornal Nacional, porque geralmente funciona assim, sai a Veja, vira matéria, é quase automático, sai a Veja, vira matéria no Fantástico, depois é alimentado pelos jornais durante a semana. No caso dessa Veja, o Jornal Nacional ainda segurou, segurou porque tinha o último programa eleitoral e segurou porque tinha o debate. Então a Globo ficou meio temerosa de colocar a capa da Veja na sexta-feira e a Dilma ir para a televisão, dar uma porrada na Veja e dar uma porrada na Globo. E a Dilma ir para o debate e dar uma porrada na Globo de novo. Então eles seguraram, mas tacaram com jeito, trataram da capa da Veja no sábado, mas trataram... Dez minutos. Dez minutos. Foram matreiros, foram mais espertos do que a Veja. Foi capa da Folha de São Paulo. Há estudos que indicam que aquilo interferiu aqui na capital paulista em cerca de seis pontos de voto. Ou seja, é um verdadeiro assalto o que foi feito. Eu acho que isso, para quem não tinha caído a ficha de que ou se democratiza a mídia, ou nós estamos colocando em risco a própria democracia brasileira, estamos colocando em risco a soberania do voto. Para quem não tinha caído a ficha, espero que agora caia. Ou se mexe nesse setor, como está se fazendo no mundo inteiro, ou esse setor vai sempre provocar grandes abalos. Acho que a presidenta tem dado sinais de que, por isso que o assunto também estava fervendo, né? A presidenta que antes ficava com aquelas platitudes de que lutei pela democracia, sou contra qualquer tipo de censura, e quem não gostar, use o controle remoto. Eu acho que agora ela arquivou o controle remoto e passou a discutir com mais profundidade um tema que é estratégico. Ela já tinha dado declarações favoráveis ao que ela chama de regulação econômica da mídia, numa entrevista que foi feita com alguns blogueiros. Ela voltou a insistir nisso e detalhou, e agora tem falado insistentemente nisso. Acho que um ponto de divisor de águas foi a ida dela para a televisão, em rede nacional, para fazer uma crítica muito dura ao que ela chamou de crime, né? Da revista Veja. Então, acho que o assunto agora vai quicar com mais força. Os movimentos sociais estão antenados para isso, agora é preciso aumentar a pressão, né? Regulação econômica da mídia, algumas pessoas que atuam nessa frente chegam e falam, ah, por que regulação econômica da mídia? Por que não fala logo em regulação democrática da mídia, discutindo várias coisas ao mesmo tempo? Eu também preferia. Mas eu acho que já a conversa de regulação econômica já ajuda. Porque ao falar isso, o que ela está mexendo é que é a questão do monopólio, né? Ela está mexendo com o artigo 220 da Constituição brasileira, que proíbe monopólio na área de comunicação. Se a gente só começar por aí, já está de bom tamanho. Em certo sentido, isso, a regulação econômica da mídia é a questão central da famosa lei de médios da Argentina. É o problema de como você desmembra conglomerados, como você proíbe que conglomerados nesse setor tenham uma influência tão grande, né? Por exemplo, a questão da propriedade cruzada, que é proibida em várias partes do mundo, que é uma mesma empresa ter televisão aberta, televisão fechada, rádio... Nós vamos chegar nisso mesmo, já vamos chegar nisso. Eu ia pedir, inclusive, para trazer o livro que nós publicamos aqui, junto com a Barão de Tararé, do Venício Lima. Traz aqui para a gente fazer propaganda também. Mas, Miro, antes disso, vamos pegar o gancho da Vejo, desse episódio criminoso. Na minha opinião, tem o episódio criminoso, evidentemente criminoso. Mas, se você acompanhar as edições anteriores dessa mesma revista, é um contínuo processo de criminalização do partido do governo. A inteligência que organizou o crime não nasceu naquela semana. É um contínuo. E dentro desse escopo que você falou. Tem a editora abriu, mas repercutem nos outros jornais, vai dando um credibilidade ao outro e chega na televisão. É isso que me espanta esses articulistas ligados aos tucanos, né? Que fala com a desfaçatez, que dizem que é particular, que a campanha do PT, nesse ano, era campanha negativa de desconstruir os opositores. Mas essa desconstrução da legitimidade democrática dos nossos governos é o cotidiano de, bom, já mais de uma década, né? Então, eu queria que você comentasse nesse aspecto. Porque o fato do tribunal, dessa vez, dizer que a empresa tem que mudar a capa, ele não muda. O fato de várias gráficas no país terem rodado a capa e ela ser distribuída como panfleto, não só aqui na capital, mas em várias cidades do Brasil, dá também uma certa dimensão desse poder que se acha acima da ordem, acima da lei, acima do bem e do mal, né? É, o episódio verde já é o extremo, né? O episódio verde é um assente tão grande que o próprio ministro falou, quer dizer, a Veja foi condenada a publicar o direito de resposta, a Veja não fez isso, né? O tribunal fixou multa de 500 mil reais por uma hora que não fosse ao ar, a Veja foi só publicar às quatro e meia do domingo, no dia da eleição, e o próprio juiz falou, isso é um assente, isso é um desrespeito ao judiciário, né? A Veja é o ponto alto, é quando a coisa ficou totalmente explícita, não teve mais nenhuma camuflagem, né? Porque a mídia faz isso, ela camufla, né? Ela camufla. Esse foi, então foi o ponto alto. Agora, isso é um processo muito anterior, né? Você tem, em todas as áreas, você tem um processo de escandalização da política, né? Onde ela é sempre seletiva, ela pega as forças de esquerda, ela pega o PT, ela pega o governo, então, nisso é sempre a escandalização. O ápice disso foi o processo de julgamento do chamado Mente Salão, a ação 470, que virou um show, um show midiático, era um jogo combinado, supremo, mídia, para fazer a escandalização da política, né? E era seletivo, né? Porque não se falava em Mente Salão Tucano, a mídia não fala Mente Salão Tucano, fala Mente Salão Mineiro, não se falava em Trem Salão em São Paulo, não se falava nisso, só se falava nas lideranças petistas envolvidas na ação 470, que foram trucidadas, elas não foram julgadas, elas foram condenadas antes de qualquer julgamento. E aquilo já era para criar esse clima, né? Isso explica muito da despolitização também que tem na sociedade brasileira, porque se escandaliza tanta política que as pessoas passam a negar a política. E aí acaba elegendo a banca, esse congresso que elegeu agora, né? Homofóbico, fundamentalista, bancada da bala, porque negou a política, dá nisso. Quando você nega a política, no extremo você vai de fascismo. E a mídia fez todo esse período bombardeio, tentando colocar na testa do PT a coisa de partido dos corruptos, né? Criando esse clima negativo na sociedade brasileira, que agora dá inclusive em sentimentos de ódio, de agressividade. Mas não é também só nesse terreno, é no terreno da economia. Você pega, não é para menos que esses colunistas, muitos são chamados de urubólogos, porque são urubus. É só pela negativa. Parece que o mundo está uma beleza e o Brasil está afundando. Quando o que ocorre é exatamente o inverso, né? O mundo está afundando. Crise na Europa, crise nos Estados Unidos, desemprego, perda de direitos. Você pega a situação da Grécia, pega a situação da Espanha, pega a situação de Portugal, é retirada de direitos, é corte de salário, é desemprego massivo. O Brasil, mesmo com a crise mundial, o Brasil foi no inverso. O Brasil continuou gerando emprego, o Brasil continuou tendo aumento real de salário. O Brasil continuou tendo direitos garantidos e conquistados. Nós tivemos nesse período, Toninho e do Diapo, ele levanta. A gestão da Dilma foram 19 projetos, no mínimo, de avanços de direitos trabalhistas e alguns de uma expressão, de uma força. O que é uma PEC do trabalho doméstico? É. Então, bicho, é tirada da escravidão. É por isso que um setor da classe média elitista, egoísta, fica tão bravinho. Porque é tirada da escravidão, quem estava na escravidão. O que é a PEC do trabalho escravo? São grandes conquistas. Ou seja, o Brasil está, o Brasil e a América Latina estão na contracorrente do mundo. O mundo está em recessão, desemprego, arrocho, perda de direito. O Brasil está. Geração de emprego. Tudo bem, é contida, porque o Brasil não é uma ilha, ele sente o impacto da crise mundial. Mas, mesmo assim, nenhuma política foi aplicada que gerasse desemprego e arrocho de salário. Isso a Dilma insistiu muito na campanha. Isso, isso, isso. Corretíssimo. O que a mídia fez nesse período? Parecia que era o inverso. É a beira da catástrofe. O Brasil. Beira do abismo. Não, se um cara chegasse aqui, ele ia estranhar. É um pouco o que fizeram muitos torcedores que vieram para a Copa do Mundo. Criou-se um clima na Copa do Mundo que parecia que não ia ter aeroporto. Parecia que não ia ter estrada. Parecia que os estados iam desmoronar. Aí o turista chega aqui, super bem tratado, aeroporto, funcionamento lá em cima e estrada e não sei o que, não sei o que. O cara fala, pichinho, nós fomos contaminados. Perdeu-se grana de turismo na Copa. Eu acho que devia mandar a conta para os donos da mídia. Pague a conta. Vocês foram responsáveis por não ter rendido tanto a Copa. Podia ter rendido muito mais, inclusive. Porque vocês criaram um clima. Aí depois vem dizer, a Folha de São Paulo vem dizer que a imprensa internacional criou um clima negativo. Pelo menos. Aí é minha carreira. vai achar que a gente é palhaço. Então, é isso. A eleição, ela é o cume. É quando aparece de forma mais explícite dessa vez, volto a dizer. Eu acho que se não for comparável a 89, se não tiver pau a pau, é mais do que 89, porque mudou a qualidade da mídia de 89 para cá. Então, a eleição foi o auge. Mas isso vem sendo feito com a P470, vem sendo feito com esses urubólogos na economia, vem sendo feito no clima que se criou na Copa. Tudo isso vem criando essa situação que chegou. E que mostra. O professor Lalo, Laurindo Lalo-Leal, que é um dos maiores conhecedores de comunicação no Brasil, ele diz, ó, o susto que foi levado nessa eleição se deve muito a você não ter uma regulação democrática da mídia no Brasil. Exatamente. E que sirva de lição. Eu tenho bastante concordância com isso e gostaria de avançar mais um outro tema mesmo. é que, por conta da mídia empresarial, ela é como se ela funcionasse com um só editor. Além dessa coincidência de capas, Globo, Folha, Estadão, parece que é um editorial só, um grande editor. E que isso dissemina opiniões, forma opinião e, mais que isso, ele, do ponto de vista da cultura política, por desacreditar e criminalizar a política, você falou um pouco disso, faz com que na sociedade se organize manifestações mais racionárias, conservadoras, que isso também apareceu nessa eleição. Nessa eleição apareceu uma direita que não tinha aparecido com essa cara há muito tempo. Isso eu acho muito importante também, no aspecto da democratização, de ter um outro discurso, uma outra narrativa, para exatamente constituir uma outra cultura política. A democratização dos meios de comunicação, nesse sentido, não é só a questão de ter uma opinião democrática na sociedade, mas é o pressuposto para que uma opinião democrática se constitua, para além dela mesmo, na formação de uma cultura política democrática, de paz, de harmonia, além das pautas mais, digamos, mais avançadas da contemporaneidade. Eu creio que há um problema específico da democratização, e da democratização econômica, podemos retomar esse tema, mas também da constituição de uma outra narrativa. Isso a gente conversa muito. A gente hoje, através da internet, da imprensa alternativa que circula na internet, a gente consegue formar uma outra opinião, ter uma outra opinião, mas ainda com a capacidade de, digamos assim, com a força contra-hegemônica muito limitada. Então, eu creio assim, não só a gente pensar na democratização e na democratização econômica, mas nos nossos veículos. Eu acho que é uma outra perna que a gente tem que avançar. Eu queria ouvir a tua opinião. Pegando por partes, como o Jack Westri Parador, esse negócio da mídia, ela funciona como um bloco. O professor Denis Moraes, que é um outro grande estudioso, então nós temos grandes estudiosos, Vinícius, Lalo, Denis Moraes, Marcos Dantas, são grandes cabeças que analisam esse setor, porque é um setor estratégico nesse sentido da subjetividade. O professor Denis diz, a mídia é um duplo poder. Ela é um poder econômico e um poder político, ao mesmo tempo. Ela é um poder econômico porque ela tem interesses econômicos, às vezes, inclusive, está associada a interesses econômicos. Então, você vai ter muita dificuldade de ver o Estadão, ou a Bande, falar em defesa da reforma agrária, porque tem vínculos com o agronegócio. Você vai ver, vai ter muita dificuldade de ver alguns desses jornais e emissoras de televisão falar contra o capital financeiro, porque estão associados ao capital financeiro. Hoje, alguns desses jornais, inclusive, estão associados da pior forma possível, que é de total endividamento. São reféns do capital financeiro. Então, é um poder econômico, defende interesses econômicos, muito preciso. E é um poder político. É um poder político. Agora, ela concorre entre elas. Quem vai ter mais tiragem, quem vai ter mais audiência, concorre entre elas. Agora, quando chega nos grandes temas, aí é uma unidade de aço. O Gramsci tem uma bela frase, a classe dominante se divide, mas quando é contra o avanço dos trabalhadores, é uma unidade de aço. Aí é uma unidade de aço. E parece realmente que tem um comitê, a jornalista Maria Inês Nacife utiliza essa expressão, é como se fosse um comitê central. Tem um comitê central que se reúne, eles quebram o pau por tiragem de audiência. Então, é sensacionalismo, é para ver o que vende mais, o que permite maior audiência. Eles quebram o pau, brigam, inclusive, para ver profissionais, quem puxa um para cá, quem puxa outro para lá. Agora está essa briga do Danilo Gentili para um lado, do Rafinha Bastos para outro. É uma briga. Eles brigam. Mas quando tem a ver com questões econômicas fundamentais, questões políticas fundamentais, é uma coesão só. E aí funciona como se fosse um comitê central. Parece que tem uma reunião que define o que vai ser a pauta, que define qual vai ser o tipo de abordagem. Você chega a momentos que são caricatos, que as manchetes são exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Parece que o Mesquita ligou para o Frias, que ligou para o Civita, que ligou para o Marinho, e fecharam. Então, é um negócio impressionante. Então, eles se dividem na disputa de mercado. Agora, no interesse econômico e político, eles blocam. Isso é histórico. Isso não é de hoje. Isso foi no golpe de 64. Tirando a última hora, todos blocaram em defesa do golpe. Isso foi contra o Getúlio Vargas. Contra as leis trabalhistas. Todos blocaram. Só que agora são complexos midiáticos muito maiores. Com um poder muito maior. É um exército poderosíssimo. A internet é uma brecha tecnológica. Ela permite você... Não é só mais a voz blocada deles que fala. Você fala também. Só que é uma guerrilha. Em comparação com esse exército, isso aqui é muito poderoso. Nós fazemos uma... Os nossos sites, blogs, redes sociais, nós fazemos uma guerrilhazinha. Torra o saco deles. Eles ficam muito bravos. Vide o editorial ontem do Globo. Eles ficam muito bravos. Vide a capa da Folha dessa semana. Foi impressionante. Quem faz as redes sociais são as empresas jornalísticas. Eles estão incomodados com as redes sociais. Mas é uma guerrilha. Por isso que eu costumo dizer, para pensar, que eu acho que nós temos dois grandes desafios nessa frente. Um desafio é fortalecer os nossos instrumentos. Por isso que uma experiência como essa da TV da Fundação é importantíssima. Por isso que uma experiência como a TVT, a TV dos Trabalhadores, é importantíssima. Por isso que a imprensa sindical precisa ser cada vez mais fortalecida. Por isso que as rádios comunitárias, as TVs... Então nós temos que... Por isso que os blogs, que os sites precisam... Então nós temos que fortalecer e qualificar cada vez mais e utilizar toda a ferramenta disponível para fazer com que essa voz ganhe maior força. Então fortalecer os nossos instrumentos. Mas se a gente não quebrar um monopólio de lá, de lá é muito difícil. Não adianta só a gente achar o seguinte... Não, vamos fortalecer aqui, que vai equiparar. Não equipara. Porque ali é um poder monopolista. Você vê, mesmo quando a gente fala muito internet, 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 é bom não esquecer que no ranking das principais páginas estão as mesmas corporações mediáticas. É bom não esquecer que, em função desse poder de monopólio, eles têm condição de produzir conteúdo e manipular conteúdo. Em função das dificuldades que nós temos, nós acabamos muitas vezes fazendo é só o contraponto. Nós temos mais dificuldade de produção de conteúdo. Claro. Tem estrutura. Então ou você quebra o monopólio, ou esse fortalecimento dos nossos instrumentos, que é decisivo, por isso que eu digo que são dois movimentos simultâneos. Simultâneos. Fortalecer os nossos, mas lutar por uma lei democrática de mídia que quebre o monopólio do lado de lá. Porque isso disputa valores na sociedade. A mídia não é só... Às vezes a gente trabalha muito o conceito de... Perseu Abramo trabalhou muito isso. O pai aqui do... Perseu dizia, ele tem um belíssimo livro, que foi editado, inclusive, padrões de manipulação. Era um livro que devia ser obrigatório nas faculdades de jornalismo no país para não formar tanto babaquinha. Você pega, ele fala. Como que se manipula a informação? Manipular a informação não é mentir. Manipular a informação é realçar e omitir. Realçar e omitir. Então eles têm uma grande capacidade de manipular a informação. Mas não é só isso que eles fazem. Eles têm também uma grande capacidade de deformar comportamentos. De deformar valores. Nesse sentido, dá brecha para manifestações, para os instintos mais selvagens. Dá brecha para os monstrinhos. Então vão criando monstrinhos. Esses monstrinhos do preconceito, por exemplo, preconceito contra o nordestino, preconceito, homofobia, preconceito racista. Esses monstrinhos são criados quase que diariamente na televisão. Exatamente. Então são monstrinhos que antes estavam tímidos. Que até tentaram se expressar, por exemplo, quem coordenou esse movimento? Eles até tentaram se expressar naquele movimento canseio. A direita tentou e vim para a rua. Quem que eram? Quem que chamavam? Expoentes da mídia. A falecida Hebe, a Ana Meba, a Ana Maria Braga, a Regina Duarte, a Medrosa, e a cantora lá, a baiana, a Ivete Sangada, a Beatriz Segal. Eram só figuras midiáticas que chamavam para manifestação dos cansados. Eles não conseguiram. Os cansados estavam cansados. Era melhor ir no shopping do que ir em protesto. Eles tentaram novamente, e aí eu acho que eles obtiveram o êxito, na jornada A, nas chamadas Jornadas de Junho. Eles foram, eles trabalharam com a ideia de que havia um baixo nível de consciência e foram para a disputa da subjetividade daquelas manifestações. que começaram com um propósito justo, quero mais, quero mais educação, quero mais saúde e tal, mas que eles foram para a disputa. A expressão caricata disso foi um sujeito chamado Arnaldo Jabor, que um dia pediu para descer o cacete nos manifestantes, que os manifestantes eram igualzinhos ao PCC, que não valiam nem 20 centavos, e no outro dia achou belíssimas manifestações, pediu mais manifestações na rua. Eles foram para a disputa de subjetividade ali. Ali já se expressou com... Não, mas, Miro, essa direita que estava um armário, ela já se expressou. Quer ver um outro momento? Não, mas lembra, lembra da de junho, tem um episódio que eu vi, tinha uma Copa das Confederações, o editor do Jornal Nacional, um dia chega na frente da tele e fala, eu estava ontem, cobrindo lá a Copa, mas hoje resolvi vir aqui, dado que está muito importante o que está acontecendo nas ruas, e aí esse grande editor apareceu de novo. Então tinha uma diversidade na rua, e a TV seleciona o cartaz A, o tema B, eu me lembro que tinha tempos que ninguém falava de nada, de repente apareceu como uma coisa importantíssima. Então isso é o... Não, eles foram para a disputa da subjetividade, ou seja, o que a direita não tinha conseguido com o movimento dos cansados, o que a Regina Duarte não conseguiu, eles na manifestação de junho, que era uma manifestação importantíssima, eles tentaram pegar a carona, e pegaram carona jogando na despolitização, negação dos partidos, a negação dos sindicatos. Até quem achava que ali era o início da Revolução Socialista Brasileira, apanhou na rua. Apanhou na rua. Eu conheço alguns amigos que apanharam na rua. Apanharam na rua. Porque era no clima de despolitização, da negação da política, essa onda se expressou. Essa onda se expressou, sabe aonde? Também eu acho. Rolezinho. Essa onda de ódio. Nos rolezinhos, você viu se manifestar na sociedade, esse monstrinho que estava, que era aquele negócio que vinha e dizia, onde já se viu que shopping não é lugar para negros, para pobres. Por isso que temos o shopping. O shopping é uma separação. Chegou a ter pesquisa. A Data Popular fez uma pesquisa que indicava o seguinte, a turma queria que tivesse shopping para rico e loja para as pobres. Era segregar mesmo. Essas coisas já vinham se manifestando na sociedade. Eu acho que a eleição potencializou. Ou seja, há uma disputa de valores na sociedade. Muito bem. Pessoal, nós estamos aqui conversando com o Miro e quem quiser mandar pergunta por internet, por favor, está aqui o endereço, teve.fpabramo.org.br. Nós vamos conversar mais um pouquinho. Mandem suas perguntas, suas colocações. Participe do debate conosco. Miro, voltando ao assunto. Democratização da mídia. Eu creio que tem várias vertentes. Tem uma que esse livro trata bem, com base nas experiências internacionais, tem um breve artigo do Vinícius e uma introdução do Frank. Que fala o seguinte, tem uma parte que é só cumprir a Constituição. tem outra parte que você falou levemente aí, uma provocação saudável, tem uma outra parte que não depende de lei, não depende de nada, que é o financiamento. Nós andamos pesquisando aí, nessa última, no OIA, no OIA já, nas últimas edições, não tem, não encontramos nenhuma das boas empresas brasileiras. mas o conglomerado todo é uma brutal contradição. Se o Estado brasileiro reconhece que foi cometido um crime, mas o crime não é cometido sozinho, tem um agente, tem qualquer novela policial que eu gosto muito, tem quem manda e quem fez, então é muito contraditório que esse mesmo Estado financie o agente criminoso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem muita coisa para fazer que é como organizar o financiamento. Tem outra, que são os nossos instrumentos. O que tem não só de disseminado na nossa convivência democrática, da rádio comunitária ao blog, mas tem a TV pública, tem a rádio pública. Eu creio que a gente precisa também, nessa área, ter uma visão estratégica, que é aprender a fazer. E a mercantilização de tudo também leva, desde a escola, desde a formação dos profissionais, a gente tem uma jornada para criar a nossa cultura. da TV pública. Vinculando com as eleições, estava conversando com um grande amigo meu que você conhece também, que durante as eleições, quem ligou, que canal, né? E quando ligou na nossa, estava um recital de Vivaldi. Ou seja, o país estava absolutamente incendiado. Muito bonito, eu acho que deve ter também, mas eu estou recebendo do cuidado dos nossos instrumentos, é um longo percurso de... Nós tivemos experiências recentes aqui de uma programação da Fundação Anchieta, nos tempos passados, antes, digamos, de ter partitalizado totalmente, que são muito interessantes. A gente entrevistou aqui, conversamos aqui com... sobre o... aquele... que o Mabert participou, o Castelo Jatibu. É um belíssimo espetáculo. É uma cultura fundamental que foi se perdendo. Então, acho que a gente tinha que pensar nessas três dimensões, sabe? Avançar no que a Constituição manda avançar. Dois, o que significa o financiamento, o financiamento público para o espaço público, democrático, de toda a mídia. Isso independe da legislação. E o terceiro, da Constituição dos nossos instrumentos potentes, que é a criação de uma escola da comunicação pública para o público, democrático. Que é, como falamos esse tempo todo, porque são instrumentos fundamentais para a formação de uma cultura política, democrática, e contrarrestar aos valores liberais, do mercado, cada um por si, e atropelando o outro, da segregação, dessas entrenhas do conservadorismo que nos últimos anos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, tem se tornado mais afoito, né? Eu acho que é isso. Nós temos várias frentes de atuação. Uma é a frente de atuação quando a gente mexe com esses monopólios, com essa mídia monopolizada e manipuladora, que é a legislativa. Nós temos que mudar a legislação brasileira. Nós temos que fazer, nós temos uma dívida, nós temos uma constituinte. 88, 89, que aprovou uma constituição avançada em vários terrenos, porque você vinha do processo de luta contra a ditadura, assenso do movimento sindical, isso, surgimento de várias organizações, tal, isso se refletiu no constituinte, o que se chamava de constituição cidadã, você tem vários pontos de avanço. A da regulação, o capítulo de mídia é muito avançada, os artigos 220, 21, 22, 23, são muito avançados, porque eles, foi o mais difícil de acertar no Congresso Nacional, Marcos Dantas, conhece o professor Marcos Dantas, da Universidade Federal do Rio, conhece bem essa história. Foi dificílimo chegar, foi o último capítulo a ser votado, porque não teve acordo. E ele é muito avançado. Qual o problema? Ele é muito avançado, mas não sai do papel, nunca foi regulamentado. Se ele já tivesse sido regulamentado, algumas coisas você evitaria. Por exemplo, um dos artigos diz que é preciso estimular a diversidade regional, a produção independente. Muito desse preconceito, que uma fatia da sociedade, essa turma que está querendo ir agora para Miami lavar a louça, fala contra o nordestino, se você tivesse uma, não, nas concessões públicas de rádio e televisão, maior estímulo à diversidade regional, você quebrava isso. Ou pelo menos diminuía, deixava só esses babaquinhas falando essas bobagens. Não é isso? Não, você diminuía, porque você ia mostrar, o Brasil é muito belo, o Brasil produz muita coisa, e produz em tudo que é canto. A Constituição diz que precisa estimular a diversidade regional. Isso não é aplicado. O caboclo do Acre, e o caboclo do Maranhão é obrigado a saber de congestionamento de trânsito em São Paulo. O que interessa isso para o cara? Porque não se estima, não se aplicou à Constituição. Não se aplicou à Constituição quando diz é proibido o monopólio. Não se aplicou à Constituição quando diz que é preciso ter uma complementariedade de sistema na área de comunicação. Ter o estatal, o privado e o público. Não se aplicou. Então, regulamentar essa Constituição, o Franklin Martins, o ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, que prefacia o livro, ele diz, bicho, não precisa muita coisa não, é nada além da Constituição. Nós não queremos nada além do que está na Constituição. Regulamenta isso. Regulamenta isso. Essa é uma batalha titânica, essa é uma grande batalha. Essa batalha, sempre que a gente propõe, a mídia censura. Ela censura esse debate, porque ela não quer que toque no seu poderio. Então, ela diz, isso é um atentado à liberdade de expressão. Agora virou moda. É bolivarianismo. Agora virou moda. Só se fala bolivarianismo. Maringoni escreveu, Gilberto Maringoni escreveu um excelente texto sobre esse negócio. É o temor do bolivariano. Mas isso é papo furado. Isso é para interditar o debate mesmo. Porque o debate sobre regulação da comunicação está sendo feito no mundo inteiro. Está sendo feito. Você pega essa chavista bolivariana Rainha Elizabeth II do Reino Unido acabou de aprovar uma lei que é duríssima e não é sobre concessão pública, não. É jornais e revistas. Aí se a gente discutir isso aqui, nós não estamos querendo nem discutir isso aqui por enquanto. Nós estamos querendo discutir concessão pública de rádio e televisão. Essa bolivariana, essa é uma bolivariana, chavista, brada, esquerdista, essa Rainha Elizabeth II aprovou uma lei que é uma lei boníssima de direito de resposta, de punição de empresas. Se a Veja fizesse o que fez na eleição no Brasil, no Reino Unido, essa bolivariana mandava a família ativa e tem inteirinha para a cadeia. Multas pesadíssimas. Porque lá está indo para a cadeia, tem gente indo para a cadeia, dois caras do Império Murdoch já estão na cadeia. Aí se fosse a Veja. Então, esse debate está no mundo inteiro de legislação, por causa do poder que a mídia adquiriu, de mexer com a subjetividade da informação e dos valores. Essa lei aprovou agora, desmembramento no México. A mídia brasileira adora o México, acho que o México é um exemplo de país que vai na contracorrente desses bolivarianos, não é isso? Que é um país muito ligado aos Estados Unidos e é realmente uma colônia dos Estados Unidos pelo NAFTA, pelo Acordo de Comércio de lá. O México aprovou uma lei que desmembra os dois impérios de comunicação e telecomunicação aprovou agora. Então, o que eles fazem? Eles escondem o México, escondem o Reino Unido, escondem o relatório Lebson, escondem e ficam falando de Venezuela, Argentina e tal para criar essa barreira. Eu acho que esse é o grande debate, é mexer na lei. Agora, além de mexer na lei, tem coisas que independem de lei. Uma tem a ver com publicidade. Porque a publicidade é isso, publicidade é dinheiro seu, é dinheiro meu. Sim, sim. É imposto, é imposto que você paga quando tomar água. É imposto direto e indireto. É recurso público. E aí é uma decisão política. Aí é uma decisão política. O governo, com as suas estatais, é hoje o primeiro anunciante do Brasil. Ele é a Unilever disputando pau a pau. No ano passado foram 2 bilhões e 300 milhões de reais. 2 bilhões e 300 milhões de reais. Para onde vai essa grana? Essa grana vai só para os monopólios. Aí o argumento que usa é o argumento seguinte, não, é mídia técnica, porque tem a ver com tiragem e audiência. Esse argumento só fortalece os já fortes. Você podia ter um argumento, por exemplo, na Europa. Na Europa você tem um conceito mercadológico, mas você tem em vários países o conceito de estímulo à pluralidade e à diversidade. Então você teria que mexer com isso aqui no Brasil. Não dá para essa grana na capa da Veja, nessa capa criminosa da Veja, que eu espero que dos sete processos que entraram com a Veja, alguns sejam vitoriosos, nessa capa criminosa da Veja, na revista tinha anúncio de estatais. Tinha anúncio de estatais. Quer dizer, é você alimentando com obra. Aí não depende de lei, não depende de mexer na legislação. Isso é uma decisão política que o governo tem que tomar. Então no caso da Veja, é explícito, não é um crime. Não foi a presidenta que disse que foi um crime, um ato criminoso? Não se dá dinheiro para bandido. Simples assim. Não se dá dinheiro para bandido. Então enquanto estiver subjúdice sendo analisado, suspenda-se a propaganda desse veículo. E não é só da Veja, revista, papel, é o conglomerado. É o conglomerado, porque eu suspendo da revista, mas continuo mantendo no site, deu na mesma. Suspenda-se. A revista Exame, que é do mesmo conglomerado, replica as mesmas coisas pela ótica da economia, por essa visão apocalíptica, pessimista de economia. Suspenda. Suspenda. Agora, eu acho que devia ir além. Devia além. Devia, inclusive, utilizar os próprios dados que o governo já tem. O governo fez uma excelente pesquisa no final do ano passado. Secretaria de Comunicação da Presidência fez uma pesquisa, até o Ibope que fez, em suspeito, o Ibope, não dá para ninguém dizer que manipula, ele só manipula contra a gente. e a pesquisa da SECOND, no final do ano passado, confirmou o quê? Que a internet já superou jornais, revistas, rádios. Só perde para a TV. Qual é o justificativo, então, que a internet tenha a menor fatia de anúncio? Desses dois, 2,3 bilhões, 67% foi para a TV. Aí depois vem rádio, depois vem revista, jornal, revista, internet, está lá embaixo. Pega a pesquisa da SECOND e inverte essa coisa. Pelo mínimo. Pelo mínimo. Para que dar dinheiro? Inclusive, esse negócio de papel jornal é até anticológico, derruba uma árvorezinha. Diminui. Diminui o anúncio para jornal, revista, aplique-se mais na internet onde ainda você tem mais diversidade. Então, agora, isso não depende de lei. Isso é gesto. Veríssimo costuma dizer, a política é feita de gestos também. Gesto. O governo tem que tomar um gesto. Tem que ter um gesto para mostrar o seguinte, bicho, não dá para continuar do jeito que está. E o terceiro aspecto que você levanta também é gesto. Porque essa foi uma vitória da gestão, do segundo mandato do presidente Lula. Às vezes, ouço, muitos companheiros nessa frente que dizem o seguinte, não se mexeu nada em mídia nesses últimos 12 anos. Eu discordo dessa avaliação. Eu acho que o primeiro mandato do presidente Lula não se mexeu, ao contrário, se recuou. Você tinha coisas em andamento que, para não afrontar a mídia, foram abandonados e recuou. tipo, o que seria a TV digital no Brasil, qual o padrão de TV digital no Brasil, tipo, a proposta que a Federação Nacional de Jornalistas, a FENAG, fez de Conselho Nacional de Jornalismo. Tudo isso, o primeiro mandato recuou. Como se o Lula tivesse feito um acordo. Eu não vou mexer com mídia, talvez, pelo menos, eles me deixam governar em paz. Só que o Lula percebeu que não me iam deixar governar em paz. O segundo mandato, eu acho que nós tivemos avanços, alguns avanços. tímidos, mas é fruto do processo brasileiro. Mas, e entre esses avanços, um foi a Constituição da Empresa Brasil de Comunicação. Eu acho que esse é um grande avanço. Porque começa a montagem de um sistema público de comunicação no Brasil. Porque aí, quando você fala da IBC, não é só a TV Brasil, a TV Brasil, é a Agência Brasil, é a Rádio, isso, nacional, mas é as TVs públicas nos estados. São as TVs públicas nos estados. Então, você começa a constituir um sistema público de comunicação. Aí também não depende de lei. Aí também é gesto político. Quer dizer, é preciso fortalecer. televisão é uma ferramenta muito cara, muito cara. É preciso fortalecer o que significa mais grana, mas é preciso qualificar. Não dá, exatamente, não dá para a gente, por exemplo, o Lalo, o professor Lalo, diz muito isso. Ele fala assim, bicho, não tem cabimento a TV Brasil não ter senão aberto em São Paulo. É como se a BBC de Londres não transmitisse em Londres. Não, é a BBC de Londres não transmitisse em Londres. Então, você teria que... Isso não depende de lei também. Isso é gesto. É o seguinte, por exemplo, a rede TV está em canal aberto. Tem dois empresários. Esses dois empresários não pagam direitos trabalhistas, atrasam salários, estão metidos em um monte de processo e não quer dizer que estejam mais pobres, que um desses empresários está construindo a maior mansão aqui em São Paulo. A maior mansão em São Paulo está sendo construída por um desses empresários, desses dois. A rede TV era simples. A rede TV não é uma concessão pública. Você chegava e falava o seguinte, a rede TV está totalmente irregular, o canal expirou. E eu passo esse canal para a TV Brasil. Eu ouvi dizer, amigo, que tem uma antena disponível aqui da Paulista. Na Paulista que mais tem antena, não é disponível. Pois é. É só pegar. Pois é. Então era maior investimento em TV pública. E qualificar também. E pensão profissional. Porque é triste você ver na TV Brasil jornalista repetindo os mesmos termos da TV privada. Invadiram tal coisa. Trabalhadores sem teto invadiram. Trabalhadores sem terra invadiram. termos que são apropriados para a mídia privada. Nos dois sentidos da palavra. Mas não para a mídia pública. Então precisaria também todo um processo de nova formação. Muito bem. Muito bem. Miro, tem muita gente nos assistindo, nos acompanhando. Eu não sei ainda o número, depois a gente vê. Mas pela quantidade de perguntas que chegou pela internet. Ixi, Maria. mas eu estou dando uma olhadinha aqui, eu vou ler para o pacote porque é um assunto que nós já tratamos. Tem uma que você já falou. Por que durante esses anos todos de governo petistas continuam existindo tanto investimento público nos meios de comunicação privados? É do José Luiz Ramos, aqui de São Paulo. Quer ir anotando? Você pode ficar com ela também. Quais são os principais passos para avançar na luta pela democratização da mídia? Essa aí é da Lia Dias do Rio. E uma de Belo Horizonte da Luciana Rocha. Como pode ser reforçado o conselho de comunicação? Então você fica com essas três enquanto eu separo outras aqui. Reforça, curta porque tem muita. Tá, vamos lá. Vou ver o José Luiz. Da minha opinião aqui, eu acho que o primeiro mandato do presidente Lula, como eu disse aqui, ele estabeleceu alguns pactos para poder governar. Eu diria que dois pactos foram explícitos e um não foi tão explícito assim. Um pacto foi explícito. Foi com capital financeiro, era chamada carta ao povo brasileiro, que era dizer o seguinte, nós não vamos mexer em contrato, não vai ter grandes abalos na economia, o que foi feito anteriormente a gente não toca, não mexe nos pilares. Foi feito, esse acordo foi explícito, era uma carta assinada. Curiosidade, essa carta, a última versão dela, quem deu foi o João Marinho do Globo. Isso quem conta não sou eu, é o próprio ministro Palocci, no livro dele, Formigas e Cigarras, ele disse que quando ia colocar a versão a público da carta ao povo brasileiro, ele consultou um dos filhos do Marinho para saber se a redação estava boa e esse filho do Marinho pediu para dar uma enfatizada de que não ia romper contratos. Você vê o poder da mídia. O último consultado foi o filho do Marinho. Que nem diz o Paulo Henrique Amorinho, os três filhos do Roberto Marinho não tem nome, são filhos do Roberto Marinho. Pois bem, esse foi um pacto explícito. Teve um outro pacto que foi explícito também, que foi um pacto com o agronegócio, que tinha a ver com a balança comercial, tinha a ver com a economia brasileira. E eu acho que teve um pacto não explícito que foi um pacto com a mídia, de achar o seguinte, não dá para comprar uma briga frontal com a mídia. Nesse sentido, eu acho que o primeiro governo Lula, já falei isso aqui, eu acho que deu passos atrás até. Poderia ter avançado, mas optou por não mexer na questão do padrão de digitalização de TV, optou por não mexer na Ansinave, naquele conselho de audiovisual, por não mexer no conselho federal de jornalismo, optou por não mexer. O segundo mandato, eu acho que ocorreram avanços significativos, avanços importantes, que foi a constituição da empresa Brasil de comunicação, que foi mexer nas verbas publicitárias, eu acho que aí o Franklin Martins teve um papel importantíssimo na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, porque pulverizou mais as verbas publicitárias. Um avanço importantíssimo que foi convocar pela primeira vez na história desse país a Conferência Nacional de Comunicação, nunca tinha sido debatido comunicação no Brasil, se convocou a Confecon, ocorreram alguns avanços. Eu acho que a presidenta Dilma pôs o pé no freio de novo, pôs o pé no freio de novo no primeiro mandato. E pôs o pé no freio, a avaliação é que a mídia poderia dar um tratamento diferenciado para ela, e que ela não teria o mesmo carisma para enfrentar uma briga frontal com a mídia. Eu acho que esses foram os motivos. Então, houve uma certa ilusão de que ficaria aquela lua de mel, de que a presidenta Dilma era faxineira, que estava limpando o governo, que a presidenta Dilma era gerentona. Uma certa ilusão que isso ia ser mantido durante os quatro anos. Aquilo foi feito quando serviu a elite. Um certo pragmatismo, mexendo com verbas de publicidade, tenho o maior respeito pela jornalista Helena Chagas. Mas Helena Chagas na Secretaria de Comunicação foi o privilégio absoluto aos grandes meios de comunicação. Era uma pessoa dos grandes meios que fez uma relação privilegiada com os grandes meios, com os colunistas. Então, acho que no governo Dilma num primeiro momento, por ilusão e por pragmatismo e por achar que não dava para enfrentar, houve um recuo na comparação com o segundo mandato Lula. Acho, estou muito animado. Pode ser que daqui a uns dias eu me desanime. Faz parte. Não, agora é para ficar animado. Mas estou muito animado com o segundo mandato da Dilma nessa questão de mídia. Acho que ela está dando sinais muito positivos. Está dando sinais muito positivos. Volto a dizer, acho que aquele negócio dela ter ido no último programa de TV da campanha para bater na veja. Aquilo é um demarcador de campos. Como ela agora insistindo nessa questão da regulação econômica. Então, acho que vai mudar essa atitude. Espero, torço, rezo a Deus e principalmente pressione. Tem que pressionar. Diz o Frei Beto que feijão só fica bom sob pressão. Então, tem que chutar o balde pressionar para... Porque depende de pressão. Quais são os principais, ali a Dias Santos, lá do Rio de Janeiro, quais são os principais passos para avançar na luta pela democratização da mídia? Acho que a gente já tratou um pouco disso aqui. Eu acho que tem... Acho que hoje a grande batalha é a gente pegar esse projeto que foi elaborado pela sociedade civil, encabeçado pela frente, pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, que reúne as centrais sindicais, movimentos do antigo, movimentos dos trabalhadores sem terra, que reúne as principais entidades da sociedade brasileira, FENAG, Federação Nacional de Jornalistas, Conselho dos Engenheiros, Conselho dos Psicólogos, junta as entidades que atuam nessa frente específica da democratização da comunicação, como Intervozes, Barão, Abraço de Rádios Comunitárias, ABC-Conde, TV-Comunitária, Todas essas entidades estão reunidas no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e elaboraram um projeto, um projeto de lei de iniciativa popular. Já no caso anterior, vendo que o governo não tomava iniciativa, vendo que do Congresso não vai sair nada, porque esse Congresso Nacional, e agora piorou, aumentou a bancada dos radiodifusores no Congresso Nacional. Então a sociedade civil tem que pressionar. eu acho que então qual é o primeiro passo? O primeiro passo é intensificar a campanha de coleta de assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular, para o PLIP, da democratização da mídia. Ali você tem as questões, o que é o PLIP? É basicamente a regulamentação dos artigos da Constituição. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que o movimento social brasileiro precisa agarrar isso, as pessoas, os indivíduos, não precisa ser orgânico, não. O indivíduo precisa entrar na página do FNDC, fndc.org.br, ler o projeto, concordou com o projeto, tira a folha de rosto, tira a folha de assinatura e coleta na sua família. Coleta e manda para o FNDC. Eu acho que esse é o primeiro passo para aumentar a pressão da sociedade. Porque essa é uma briga que depende fundamentalmente do governo, mas se não tiver pressão da sociedade, não anda. Não anda, porque é isso, você está mexendo com titãs. E a última, como pode ser reforçado os conselhos de comunicação? Esse é um outro pepino, você vê. Conselho de comunicação existe. Quando você fala em conselho de comunicação, esses barões da mídia têm xilique. E volta a falar na praga do bolivarianismo. Conselho de comunicação existe em quase todo mundo. Nos Estados Unidos tem um conselho de comunicação poderosíssimo, FCC. No Reino Unido tem um conselho de comunicação da década de 20. Na Europa toda tem conselho de comunicação. No Brasil, nós não temos conselho de comunicação. Nós temos um conselho de comunicação no Congresso Nacional. que tem os seus problemas. Por exemplo, o conselho de comunicação, ele foi criado, foi instalado, morreu, ficou morto durante uma década. Aí, quando aumentou um pouco a pressão, Sardem nomeou os outros conselheiros. Então, imagine o conselho de comunicação cuja nomeação vem do José Sarney, que é uma pessoa vinculada a família dele é proprietária da filiada da Rede Globo em Maranhão. Então, imagina como que vai funcionar esse conselho de comunicação. E é um conselho de comunicação do Congresso. Esses que eu citava antes são conselhos de comunicação da sociedade. Isso, nós podíamos, essa é uma outra grande batalha. Isso está no PLIP, isso está no projeto de lei de iniciativa popular. Criar conselhos de comunicação que sejam tripartites, onde você tenha os poderes públicos, executivo, legislativo, judiciário, onde você tenha as empresas, as empresas têm que estar, tudo bem, faz parte, mas você tenha a sociedade civil. Essa é uma batalha que está em curso. Hoje, no Brasil, só um estado tem conselho de comunicação, que é o estado da Bahia. Governador Jacques Wagner, secretário Robson, Tive o prazer de participar desse processo lá na Bahia. É o único estado que tem conselho de comunicação estadual. O Tarso estava iniciando esse processo, Tarso Genro no Rio Grande do Sul, infelizmente nós tivemos esse desastre no Rio Grande do Sul, e tem alguns outros estados onde o projeto está em debate. O único estado que tem conselho de comunicação funcionando é o da Bahia. Ponto para o Jacques Wagner, ponto para o Robson. Muito bem. Muito bem, Miro. Nós vamos ter que adiantar um pouco aqui, eu vou citar as perguntas que vieram, e você vai fazer um pacote final, dada a sua enorme criatividade, poder de síntese e conhecimento do assunto. Poder de síntese é o que eu tenho mais. Pois é, para o que eu acho que você já respondeu, financiamento público, colossal na grande mídia, não poderia ser cortado, é do João Zói Ribeiro, do Rio de Janeiro. Nosso amigo Federico Vazquez, do Distrito Federal. Qual o papel das tecnologias livres e do código aberto para o desenvolvimento do Brasil e seu impacto na democratização das comunicações? Eu sou... Não, então você vai... Vai lá, vai lá. Aqui vai ter alguma correlação. O Carlos Corrêa de Campinas. O Carlos diz, os índices de audiência nas televisões abertas têm caído regularmente, a circulação em venda de jornais idem. Nesse cenário, qual é a importância de democratizar as comunicações? A internet já não está fazendo isso? Outro. O custo da banda larga e da telefonia é um impedimento para que cidades e regiões utilizem mais a internet. Fora que pesa cada dia mais no bolso da pessoa. Como o governo deveria enfrentar esse desafio? A Rosana Silva de Porto Alegre. Depois tem um outro pacote que vai ser sobre o seguinte. A Ana Soares de Almeida. O que isso podia fazer para impedir concessão de rádio para políticos? Outra diz o seguinte. Você já comentou também sobre o papel da TV Brasil e da IBC. A Maria José Souza de Salvador. Outra que diz o seguinte. O Francisco Dias, outro pacote. Francisco Dias de Pernambuco. O marco regulatório está no Ministério das Comunicações. Não deveria ir para um ministério mais abrangente? O outro assunto. Como é que está feito o debate no Congresso sobre democratização das comunicações? Esse é da Cintia Luz de Brasília. Tem o Antônio Carlos Magalhães de Campinas. Um assunto importantíssimo tocado aqui marginalmente. A formação de comunicadores também tem impacto na produção de conteúdo. Estamos fazendo, formando profissionais sem base de discernimento na sua real função. esse é um tema da formação que nós já citamos e eu creio que é isso. Então você se organizou e tem mais ou menos uma meia dúzia de temas e nós já estamos com uma hora aqui conversando com cerca de 620 pessoas em IP único. Quantas pessoas? 611 em IP único. Legal. Ser breve, né? Frederico, tecnologias não é meu forte. Eu proponho que esse seja um papo com o Serginho Amadeu que entende para a chuva esse tema. Com ele. Eu vou, mas concordo com a tua observação. Acho que inclusive agora com a história da espionagem dos Estados Unidos o Obama fez um favorzinho para a gente que foi mostrar como é importante a gente ter Marco marco civil da internet como é importante a gente apostar em mecanismos próprios tecnologias próprias nessa área da internet. Mas não sou especialista no assunto. A audiência na TV tiragem dos jornais e revistas caindo. Essa semana nós tivemos nós tivemos a Folha de São Paulo demitiu e demitiu inclusive uma das expressões do tucanato um tucanato cheiroso demitiu Eliane Catanhede uma jornalista que era muito ela mesmo se gabava de gostar da massa cheirosa tucana mas demitiu acho que lamentável ter demitido e demitiu sem avisar ninguém é um negócio impressionante o comunicado da Catanhede sobre a demissão foi no Twitter lacônico foi dispensado a Folha demitiu nós tivemos um jornal Diário do Comércio fechou essa semana semana passada Diário do Comércio fechou que é da Associação Comercial e nós tivemos a Rede Anhanguera demissões em Campinas em dois jornais nós estamos numa crise da mídia impressa que é violentíssima violentíssima isso é no mundo inteiro o seu estudioso Ignacio Ramonet num estudo recente dele ele mostra nos Estados Unidos já foram 120 jornais que fecharam nesses últimos dez anos então essa é uma crise da mídia impressa que tem a ver com a internet não é isso? tem a ver também com perda de credibilidade desses veículos esses veículos estão perdendo muito rapidamente credibilidade até porque assumem essa postura então há uma crise na mídia impressa há uma crise também na mídia na rádio e na televisão porque é isso a moçadinha prefere o computador prefere o prefere o celular prefere escolher as suas notícias é escolher então está saindo está saindo apesar disso eu acho que existe então uma crise de modelo de negócios da mídia tradicional isso é real que tem a ver com internet tem a ver com credibilidade mas eu discordo com quem faz o raciocínio na sequência quer dizer assim ah então existe uma crise deixa então eles vão afundar e vai democratizar não é real isso porque existe uma crise no modelo de negócio dessa mídia tradicional mas ela continua com muito poder eu diria inclusive com mais poder do que já teve no passado mesmo na crise porque é isso porque ela funciona em bloco então o jornal ele tem pouca influência assim mas só que o jornal pauta as rádios ouve a rádio de manhã pra você ver se não é repeteco dos jornais não é isso o jornal pauta a televisão também e eles se retroalimentam então isso cria uma mesmo na crise poder de interferência é muito grande eu vou falar o crime sem contar o criminoso eu lembro um caboclo muito importante aqui na capital paulista que no início do ano passado encontrei falei bicho estão batendo pra matar em você a mídia é editorial um atrás do outro né e essa pessoa falou não mas a mídia tá perdendo força pois é aí veio junho quem que tava perdendo força mesmo a mídia continua com muita força ela tem uma crise de modelo ela não vai afundar sozinha ela não vai afundar sozinha ela vai morrer por inanição porque tá em crise não ou você regula esse setor ou esse setor mesmo em crise continua mantendo um grande poder minha opinião acho que a banda larga é um mecanismo dessa disputa mas é isso banda larga internet é via é via né é igual rodovia na rodovia tem bons motoristas e tem péssimos motoristas né internet você pode ver esse ano mesmo em vários momentos as mensagens progressistas na internet estavam perdendo de 8 a 2 das mensagens conservadoras na internet por exemplo no episódio do rolezinho quem faz monitoramento de rede mostrava que tava 8,2 a 1,8 8,2 eram mensagens preconceituosas racistas antinordestinos então isso então a internet é uma via tem de tudo eu acho que a gente tem que expandir ao máximo a banda larga pra possibilitar inclusive que você produza mais conteúdo suba mais conteúdo né a presidenta tem insistido nesse tema interessante observar que no programa de governo a regulação da mídia foi tirada mas a expansão da banda larga foi mantida como prioridade a presidenta teve foi uma atitude muito positiva teve aqui em São Paulo no sindicato dos engenheiros a convite da campanha banda larga é um direito seu né a S também foi convidada e não foi a Marina foi convidada e só falou blá 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 blarina né a Dilma foi muito assertiva nessa reunião com as entidades que lutam pela expansão da banda larga eu acho que vai ampliar muito a banda larga né no Brasil concessões de rádio e televisão que é não é só rádio rádio e televisão para políticos isso é proibido pela constituição isso é proibido pela constituição né nessa legislatura como você teve essa onda conservadora você teve problema nós vamos ter problema nesse congresso seríssimo acho que foi um dos congressos mais reacionais que a gente tem na história da redemocratização do país né você pega pessoas importantíssimas na luta pela democratização da mídia acabaram não se reelegendo pega o Emiliano do Zé PT da Bahia seria um nome importantíssimo é uma pessoa que tem muita contribuição o Ferro Fernando Ferro de Pernambuco que foi quem criou a expressão partido da imprensa golpista foi o Ferro de Pernambuco são 276 pessoas vinculadas a meios de comunicação que foram eleitas isso é um problema debate de democratização da comunicação com metade do congresso ligada à radiodifusão não vai andar pelo congresso não vai andar né porque se andasse começaria por aí tá escrito na constituição não vou lembrar que o artigo de cabeça no Emiliano é 53 eu não sou péssimo nesses números e outras coisas também mas em números sou péssimo tá escrito na constituição é proibido é explícito é proibido concessão pra mandatários se fosse sério você simplesmente dizia o seguinte bicho entrega a outorga entrega a outorga e aí você tem coisas que são pega essa eleição no Maranhão os dois a família Sarney e a família Lobão são proprietários de meios de comunicação como que você faz um negócio desse isso até aqui na Bahia o que a TV Bahia fez na candidatura contra a candidatura do Rui foi um negócio impressionante teve uma região da Bahia em que ficou exposto o dia inteiro a propaganda do candidato do Asseminato assim exposto o dia inteiro o negócio assim você fala pô os caras são descarados é brincadeira o Paulo Sol tá abraçado com um monte de gente o dia inteiro na TV era um cartaz um cartaz é um negócio então isso é um crime concessão de rádio e TV isso prejudica a democracia o que precisa fazer? simples aplique isso que tá na Constituição esse não precisa nem regulamentar é só aplicar mesmo já tá é proibido o marco regulatório se iria ficar acima do âmbito não ficar só restrito ao Ministério das Comunicações acho que essa é uma boa discussão lógico que você vai ter que ter um Ministério que opere isso que opere isso infelizmente o Ministério das Comunicações nessa gestão do Paulo Bernardo não operou isso você vê no governo anterior do Lula no segundo mandato você tinha até uma contradição o Ministério das Comunicações era ligado à radiodifusão mas a Secretaria de Comunicação tinha essa preocupação com a democratização com a diversidade encabeçada pelo Franklin pelo falecido Tony foi ali que foi feita a Confecon foi ali que foi elaborado foi feito um seminário internacional pra ver essas experiências no mundo e acabar com essa história de que regulação de mídia é coisa dos bolivarianos e foi ali que foi elaborado um anteprojeto quando assume Dilma e é nomeado Paulo Bernardo o anteprojeto é entregue na mão do Paulo Bernardo não era culpa do Paulo Bernardo era uma decisão da Presidenta o anteprojeto não andou aí se pensou numa consulta pública foi elaborada a consulta pública 50 e poucas perguntas excelentes que levariam intensificariam o debate na sociedade brasileira também sentar em cima da consulta pública então tem que ser uma decisão de governo um ministério ou um dois ministérios vão operar eu acho que aí não vai ter muito jeito vai passar pelo Ministério das Comunicações vai passar pela Secretaria Geral da Presidência vai ter que mexer pra poder fazer esse debate na sociedade brasileira debate no Congresso já falei aqui como que está o debate no Congresso eu acho que nós vamos ter regressões porque inclusive tem projetos interessantes em debate no Congresso você pega foi criada uma subcomissão no âmbito eu não vou lembrar aqui no âmbito se foi da Comissão de Cultura foi encabeçada pela deputada Luciana Santos do PCdoB de Pernambuco que elaborou um projeto de rediscussão redefinição das verbas publicitárias e um projeto de banco de financiamento de mídias alternativas a partir de BNDES é um projeto muito interessante tá lá esse projeto tá lá no Congresso que foi eleito agora essas coisas vão ter muita dificuldade de andar isso vai depender de pressão pressão de fora pra dentro formação de comunicadores eu acho que nós precisamos cada vez estudar mais o professor Bernardo Kuczynski Bernardo tem um belo livro que foi editado também pela Percel Abrão onde ele mostra que o problema da formação dos novos comunicadores no Brasil nós estamos sofrendo um retrocesso ele chega a lembrar um episódio que numa aula ele chegou a falar se um médico por por menos preso por leva a morte um paciente ele é um criminoso se um jornalista desinforma ele é um criminoso também porque ele tá mexendo uma tá mexendo com a saúde física tá mexendo com a saúde mental das pessoas ele diz que quando falou isso na sala de aula criou-se um clima muito negativo na sala de aula né porque é isso né jornalista tem que ter ética tem que ter ética infelizmente nós as nossas faculdades estão formando jornalistas com a ilusão de que todos vão ser William Bonner e Fátima Bernardes nem a Fátima Bernardes aguentou no posto então é é é é é uma visão mercadológica né e aí você tem você vai criando monstrinhos também você tem você tem hoje jornalistas que são mais realistas do que o rei como a categoria sofreu um processo de precarização violentíssima hoje você é uma das categorias é uma das categorias com mais baixo índice de sindicalização do Brasil e se diz tão consciente e informado é uma das eu estou dizendo uma das mais para não dizer que é a pior categoria em sindicalização do Brasil em qualquer sindicato sindicato mais avançado sindicato mais atrasado em todos não adianta um jogar pedra no telhado de vida do outro em todos baixíssimo nível de sindicalização não boa parte da categoria não tem CLT é PJ é PJ não tem direito trabalhista os salários merreca nessa situação de precarização do setor e nessa ofensiva ideológica que ocorreu em que as faculdades tem um papel fundamental muitas delas tem acordos com a Abril com a Globo para levar palestras da Abril da Globo para dentro da faculdade o que ocorre muitos jornalistas são mais realistas do que eu rei infelizmente você tem você pega aqui o sindicato de jornalistas de São Paulo em 2010 nós fizemos um ato contra o golpismo midiático porque teve aquela onda também golpista que não foi tão violenta como essa aqui agora mas também foi muito violenta em 2010 teve jornalista que protestou contra o sindicato por ter feito um ato contra o golpismo midiático aí você fala meu amigo pelo amor de Deus é como diz o Minucarta que o Brasil é o único lugar no mundo onde jornalista chama patrão de companheiro de colega de companheiro que é um negócio impressionante então há um problema seríssimo de formação desse setor porque é um setor são profissionais que mexem com a informação são profissionais que teriam que ter um compromisso ético muito elevado mas nesse aspecto também tem a nossa guerrilha contra a hegemônica tem os cursos que o Barão patrocina tem o Vitor Janotti lá com o Itapetininga do Rio de Janeiro publicamos o livro do Vitor semana passada eu te vi lá no curso do NPC belíssimo curso belíssimo curso muito bem pessoal Miro muito obrigado mesmo foi uma boa conversa está registrado no portal da Fundação Pessoal Abramo e até outra oportunidade com a TV FPA muito bem excelente parabéns muito bom Tchau 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 Tchau